E ae pessoal, beleza? Aqui é o Johnny e bem-vindos a mais um vídeo, meu primeiro vídeo de GF, ou Grand Fantasia. Bem, Grand Fantasia é um jogo para anime e RPG, distribuído pela AI Games, não sei quem criou. Então aqui, aqui é o básico para criar o seu personagem, aqui tem tipo um preview classic, você não fica com essa armadura quando você chegar no nível 30, com esses personagens, não fica. Eu já tive a ilusão disso, mas não fica, isso aqui é só para você... Upar logo, aí você chega lá, você fica triste e depois você volta lá. Bem, o nome vai ser... H, N, N, Y, T, S... É isso mesmo. Aí depois, se você segurar Alt e apertar 9 do teclado numérico, 4 vezes 1, 2, 3, 4... Dá isso. 1, 2, 3, 4... Pronto. Os olhos, aqui dá para usar os olhos, aqui adicionou... Esses dois olhos aqui. Esse, não, esse aqui e esse aqui. Os mais páginas. Então eu vou querer esse aqui, que eu sempre escolho ele. Aí eles deveriam adicionar mais, vou deixar essa cinza aqui, que é mais da hora. Cabelo. Cada cabelo tem 3 cabelos. E esse aqui começou, ó... Da hora. Segundo emo. Terceiro, páia. Páia também. Minha opinião, tá, galera. E pelo termo é um pouquinho páia. Mais ou menos. Um pouco da hora, se tivesse tanto atrás. Esse aqui também é um da hora. Da horete. Mais ou menos, adicionou... Essa... Essa aqui, páia. Esse cabelo aqui também é páia. E esse aqui, que é o mais páia de todos. Eita. Aí. Pronto. Eu vou escolher o típico. Coloss... SSI. Um super cerdinho. Aí eu tenho que escolher branco. Marrom. Roxo. Azul. Verde. Amarelo e vermelho. Eu vou querer preto e a pele. Eu vou escolher a mais escura. Quer ver? Não. Isso aqui. Sprite. Sprite. Você tem que saber o que vai ser. Já que eu quero ser Blask. Então eu vou ter que... Minha Sprite tem que fazer Blask. Concorda, galera? Se você não concorda, então... Eu não vou nem falar nada, não. Por exemplo, Sprite. O nome do Sprite vai ser... Testando... Um, dois, três. Não pode ter espaço. Então vamos lá. Um, dois, três. Aí, de boa. Do 30 minutos. Eu não vou poder... Eu vou ter que fazer... Machado. Feito para Guerreiros e Blask. Do 30 minutos. Martelos também. Arco não. Espadas também. Escudo. cajado não, e armadura, tipo tem as armaduras disso, isso aqui é, então vou escolher espada, turrada e turbadas para ele captar, então esse tio aqui não interessa mais é só fazer esse tio aqui pra mim aqui, só ele, os olhos aqui, eu dei esse olho feio, esse daqui, esse daqui, esse daqui, e esse aqui, eu prefiro esse daqui que dá uma escada de sprite, depois a pele, deixa essa verde aqui florescente que até se dele brilha, e vamos clicar em ok, aí vai ter uma intruzinha, que eu vou pular, ela, agora, pronto, mas, velho, quando você vai descobrir a classe, a classe que você quer, você nem, tipo, escolher a classe, sim, você vai ter que chegar no nível 5, fazer as missões, e de boa, se você clicar em ok, você já ganha o trem, se você clicar direito nesse velho aqui, pronto, já ganhou um negócio lá, se você quiser saber mais sobre um pouquinho mais do jogo, você descobre os caras lá, então, eu te dei aquele coelho, ok, você não ganha 6 skills, não, você começa com 6 skills, então, se você clicar no direito, nesse cartão de sprite, e você vai poder desbloquear ele em 5 ciclos, você pode, vai ser mais isso aqui, por exemplo, isso aqui, e esse, você precisa de dinheiro, e, mesmo assim, ele não vai demais, se você, por exemplo, estiver quase morrendo, você não aguentar, abrir o portão, abrir o, o negócio, é só fazer isso aqui, ó, aí se apertar o número lá, já vai, eu vou abrir sprite, isso aqui, e vou arrastar isso aqui, para ele poder captar as coisas, então, vamos começar lá, gelicoeio, gelicoeio, deixa eu pegar as skills aqui, ataque, pronto, essa skills falar é ataque corpo a corpo, sentar, ataque a itens, agora tem várias coisas, por exemplo, acenar, curvar, expressar raiva, animar, para ver que, que nem animo mesmo, os, os caras, dançar, olha a dança, mano, expressar remorso, ataque, ó, atacar, liderar ataque, expressar confusão, vir bem alto, isso aqui, eu não sei o que que é, então, vamos lá, quatro, ae, você apertar o número, então, tem todo o jeito, você apertar, quatro, a, a, da, w, a, s, d, o típico, as setinhas também, anda, se você clicar assim no chão, você anda e ataca, então, dá para fazer tudo no mouse, quase tudo, né, pelo menos o h não dá, mas, nossa, nós estamos bem, então, acho que está tendo double XP, double XP é quando você ganha XP duplo, tipo, por exemplo, se o sprite, se o sprite, se o sprite ganha em ser, mil, se o mob ser mil, por exemplo, dá mil, XP, vai dar dois XP, vai dar, vai dar dois mil XP, então, é ótimo para upar, você clica em ok, aqui, de boa, na hora, mineração, que sempre, a maioria das vezes tem, então, vamos lá, eu já matei, três, agora tem que, falta dez, matar 10, 10, Gelli Kuei, vamos lá, matando o Gelli Kuei, enquanto eu vou te explicando, os sprites, eles servem para quê? os sprites servem para, craftar itens, craftar itens, para, tipo, não é, é que nem Minecraft, não, você precisa, por exemplo, mandar ele minerar, aí chega e vai pegando as coisas, se você dá aquele cartão de sprite, que o, que aquele, que aquele sprite lá quer dar, você tem que colocar nele, tá, e se você ativar, ele, no, mob, mob não, ah, Minecraft, se você ativar, eita, nível 3 já, se você ativar ele, invocar ele, assim, você clica no direito, clica em invocar sprite, ele vai pegar os itens, e vai, só que vai tirar resistência, aí, você manda ele, por exemplo, você manda ele minerar, a maioria das vezes, ele não, a maioria das vezes, ele não consegue pegar as coisas, que ele tá muito fraco, aí, chega ele, upa, aí, você faz de novo, você manda ele fazer de novo, o que que é, é, e depois, se você tiver todos os itens, certos, você pode, como eu posso dizer, é, pera, você pode, crafitar espadas, por exemplo, meu sprite, crafita espadas, que eu vou te mostrar aqui, aqui é a espada, aí tem básico, espada imponente, que é mais da hora, espada de ferro, eu não gosto muito, só que precisa ligar o quarto, e isso aqui também, isso aqui é de duas mãos, isso aqui é pra derrer, e isso aqui é de vocês, então, aí, vamos lá, ok, falar com não, não carinho, barbão, ah, é, né, eu não mandei mesmo, pra gente coletar, minerar, você clica em mineração, visura, aí chega, você clica em ok, daqui a um minuto, ele vai voltar, como eu sei, eu já contei isso, sério, quando ele tá assim, mais felizinho, ele tem mais chance de pegar, só que minerar, ele vai demorar um minuto, não precisa esperar, não é qualquer coisa lá, e o bom desse jogo chamado, e o bom do GF, é que tipo, tem certos jogos como Rabu, que eu não considero ele como jogo, que pra você ser tipo, Leaf, HC, ser badass, ser badass, você precisa comprar, as coisas tipo, World of Warcraft, no GF não, você junta muito, muito, muito dinheiro, você pode ter as mesmas, armaduras que o cara mais, que o cara que compra muito apps, só que quem quer comprar apps, ganha mais dinheiro, mas eu gostei, foi bem, legal esse, negócio de errotar, se risonho, tá, vou colocar meu, minha bota, minha calça, e minha luva, aí ó, essa espada aqui é, ataque, 65 mano, tem que ter mais ataque, do que os outros negros, tem que derrotar 5, bem, essas missões assim, de matar, até que é pra hora, você não sabe, aquelas missões, que você tem que matar os bichos, e, e ainda, mano, tem que matar os bichos, eita, ah, eu consegui, eu, cagada, você tem que matar o, ah, tem que matar o mob, mob, não, matar o adversário lá, e você tem que ainda pegar o item, tipo, esse item azulzinho, assim, você tem que pegar, mano, você não sabe o que que é isso, tu não sabe, é, amanhã, chatiz do mundo, só que é bom pra upar, porque, se demorar muito, mano, pra sair, nossa, velho, a gente fica doidão, mano, doidão mesmo, aí chega, a gente vai upando, 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 daqui a pouco, todo o mesmo assim, então, eu tenho que fazer essa missão aqui, ó, eita, eu já confundi, a minha, barrinha, com a barrinha do adversário, mano, velho, eu fiquei, é muito esquisito isso, confundir, se fosse, como você confundiu, confundindo, mano, nada pra confundir, vixi, não sei, então, eu vou nesse aqui primeiro, deixa eu clicar no direito, vou nesse aqui primeiro, quem é chico, que ele, pediu, depois eu vou nos dois lá, não, 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 eu nem pau, não, desses, vixi, não, porque, compensa, tem que falar com, murrar, deixa eu ver, se eu tenho, quem é de defesa, se tem cinco, ou se tem cinco, não, tá certo, vou dar isso aqui, para vender o sprite, para ele ficar mais felizinho, e esse pó aqui, só serve você vender, tá de boa? botas de viagem, defesa nove, não, não, eita, não, esse jogo, deve ser, tipo, namorar, mesmo, deve ser, desejar, não, só ganha, só ganha, mais, como eu posso dizer, bom, tipo, você ganha XP a mais, ah, eu tô ligado sim, então, eu tenho que ir lá no Barbama, falar com ele, para mim, escolher a classe, depois, falar com ele, eu vou primeiro no Barbama, se você clicar aqui, nesse que, que se morre para lá, e se for, mobs, você aperta sim, e já vai mostrar assim no mapa, mano, é o seguinte, eu só vou ir para, caso, que não é caso, você vai para, tipo, baia azul, que é o seguinte, ah, para de falar o seguinte, então, é, se eu, depois que você chega no nível 5, você não consegue mais ganhar XP, por quê? porque você tem que upar, tipo, quando você escolher a outra classe, você clica em ok, você vai upar, de nível 6, já que você vai estar no nível 6, mano, vai ser o seguinte, pode ser o seguinte de novo, né, percebi, só que é muito chato,